Boa tarde a todos, eu sou Jéssica Araújo, sou percussionista carioca, vou falar um pouquinho sobre o tambor, vou falar um pouquinho sobre o atabaque, vou falar um pouco sobre o timbal também, são dois instrumentos que eu tenho uma estima muito grande, um carinho, muitas pessoas me perguntam como eu iniciei a minha trajetória com a música, como que é essa ligação minha com os tambores, na verdade eu vou explicar, porque algumas pessoas não sabem ainda, eu tive uma influência direta, desde muito pequena, com os tambores de ritmos africanos, através da minha religião, na qual me orgulho muito em falar, sou do candomblé, então a minha religião é muito percussiva, os tambores eles ecoam para chamar os nossos ancestrais, isso na verdade é, toda a sonoridade do tambor tem uma magia dentro do candomblé e muitas pessoas, muitos percussionistas estão trazendo esse encanto dessa sonoridade também para os palcos, e eu não fiz diferente, eu escolhi adaptar no meu setup também, sempre que possível, o atabaque, a conga, para demonstrar a minha gratidão e o meu amor pela minha ancestralidade e pelo movimento que a gente sabe cultural que acontece nas rodas de samba, que eu venho desse segmento, comecei o meu trabalho com as rodas de samba, estávamos falando sobre a origem do tambor, porque não consigo chegar a falar sobre atabaque sem falar de origem de tambor, e o tambor ele é muito ancestral, tanto quanto o homem, sem sombra de dúvida, sempre foi usado como instrumento de comunicação entre as espécies, e algumas dos, eu apresentei já o segundo slide que eu falei, agora eu vou pedir que a galera, não sei se a equipe já colocou aí no ar, a gente falou sobre a origem do tambor, então eu estava falando sobre o atabaque agora, e aí eu quero destacar algumas coisas importantes desse slide, peço que vocês acompanhem comigo. O atabaque é um instrumento musical que chegou ao Brasil através dos escravos africanos e usado em todo o ritual afro-brasileiro, em todas as religiões matrizes africanas. Por favor, coloque também os atabaques, o outro slide que eu demonstro para vocês é a diferença dos atabaques dos terreiros de candomblé, que são os atabaques de corda com afinação de cunha. Essa afinação faz toda a diferença para a gente que tem essa paixão religiosa. Vocês podem reparar que a estrutura basicamente é a mesma, mas num a gente tem, os atabaques de cunha, vocês me perdoem que eu botei o mesmo título, mas é atabaque de cunha no de cima e era atabaque de tarraxa no de baixo. Eu boto assim, ajuste a afinação por tarraxa, são parafusos e porcas metálicas, como por exemplo esse aqui que eu estou usando, que a sonoridade se torna um pouco diferente, mas não é nada tão relevante. O resultado basicamente é o mesmo, exceto para a questão sagrada. Então, é só para vocês terem como referência. E eu vou falar sobre um toque, que é o primeiro toque, na verdade, ele é entrada e saída dos filhos de santos, dos terreiros, dos orixás, que chama-se avamunha, algumas pessoas conhecem como ramunha, avaninha. Então, eu vou utilizar uma base de rumpi-ilé e agogô, que vai fazer, para eu fazer uma demonstração aqui e conforme for passando, se vocês tiverem alguma dúvida, mais uma vez eu vou deixar aberta aqui a possibilidade das perguntas e vamos tocar, vamos tocar, porque eu já falei bastante. Avamunha. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto